Amigos, veja o vídeo até o final que tá muito legal, então hoje você vai aprender muito sobre rede social e hoje a gente vai falar sobre o Instagram, que vai te ajudar muito, então preste atenção nos detalhes porque é uma ótima maneira de você divulgar sua marca e ganhar sua renda, ok? Aqui se faz a que não paga, vamos lá que é de graça, gente! Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guita Base do canal Aqui se faz a que não paga que nosso Pai Eterno te abençoe, trazendo muita paz pra sua vida A dica de hoje é muito top, principalmente pra você que quer ser um criador de conteúdo você que quer vender a sua marca, você que quer vender algum produto você que é pintor, você que é cantor, então é dica muito legal Eu já tava prometendo esse vídeo pra vocês, a gente vai fazer uma série muito legal pra que vocês avancem na rede social Eu tenho esse vídeo aqui, antigão, tá vendo? Como eu comecei lá atrás no YouTube, falei pras pessoas que valia a pena e realmente vale a pena Se você tiver tempo pra se dedicar, você vai ganhar dinheiro, né? Eu, como eu sempre falo, a gente conseguiu ganhar algum dinheiro mas a gente é muito tranquilo pra isso, a gente não fica fissurado a gente não fica trabalhando só nisso, até porque não tem tempo a gente tem família, a gente tem trabalhos sociais a gente tem outras coisas pra fazer, então não tem tempo mas se você quiser viver disso, como eu disse lá atrás, em 2017 dá pra sobreviver sim, dá pra você manter, pagar suas dívidas, comprar o seu carro dá! Então, vou te dar dica muito legal se você quiser, você comenta aqui, Flávio, quero saber mais sobre Facebook você comenta aqui embaixo, Flávio, quero saber mais sobre YouTube Flávio, quero saber mais sobre Instagram eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos pagos e fazer outros cursos gratuitos de rede social e vou compartilhar tudo com vocês de graça eu já estava prometendo isso, mas agora a gente conseguiu um tempo porque ano que vem a gente vai diminuir um pouco a batida relativa a isso então, só nos ajude seguindo nossas redes sociais ativa o sininho aí, se inscreva a gente vai tentar fazer dois vídeos por mês diante dos comentários que vocês fizerem aqui embaixo a gente vai selecionar qual vai ser mais um comentário e a gente vai passar pra você então, só pra finalizar YouTube dá pra ganhar dinheiro Instagram dá pra ganhar dinheiro e o Facebook também, pouca gente sabe disso dá pra ganhar dinheiro, tanto na monetização quanto também com parcerias e patrocínio a página do Facebook é patrocinada agora pra quem não sabe disso como se fosse um estúdio de criação do YouTube então também dá, tá? então vamos lá pro Instagram hoje eu quero começar esse vídeo falando o seguinte Instagram é muito bom, né? pra você ter parceria, né? e pra você ganhar dinheiro sim só que de repente você não sabe disso que se você tem uma conta pessoal você tem que rapidamente mudar ela pra conta comercial e por que isso, Flávio? porque através da conta comercial você tem a estatística ali você tem todas as atividades a idade das pessoas que você tá atingindo aonde é o melhor horário pra você fazer sua postagem, tá bom? tudo isso tem na conta comercial e existe uma conta que pouca gente também sabe disso que é Criadores de Conteúdo que ela tem uma facilidade também ela é muito melhor do que a conta comercial até só que ela tem que ter acima de 10k e ela tem alguns benefícios então se você tem mais de 10k faça aí, né? como conta criador de conteúdo outra coisa que de repente você não sabe é que você pode também patrocinar o seu post, né? você fez o post da sua marca lá, né? postou lá, né? o relativo a tinta, a pintura ou decoração você pode promover também então pra quem tem conta comercial, né? e criador de conteúdo já tem essa possibilidade, tá? então vou colocar aqui, né? a tela pra você que você acompanha a gente passo a passo pra que você torne essa conta, né? de pessoal pra comercial ou então pra criador de conteúdo, né? como eu vou passar a minha agora e se você quiser embarcar comigo nessa eu tô te afirmando que vale muito a pena, tá? a gente vai dar dica pra você de tudo a gente vai tentar fazer dois vídeos por mês é claro se a gente tiver bastante visualização bastante pergunta a gente vai direcionar, né? mais pra ajudar vocês eu já tenho alguns amigos tenho alguns seguidores já tenho algumas pessoas de outros países que eu conheci através da rede social que tem avançado através de dicas então tanto o Facebook preste atenção quanto o Instagram quanto, né? o canal do YouTube dá pra você arrebentar o seu trabalho no seu produto que você vende, né? na sua marca ou o que você quer, né? pra sua vida Flávio, quero me tornar um fotógrafo rede social vai lá que você vai conseguir quero me tornar um cantor vai conseguir gente rede social elegeu o presidente do Brasil então pra você ter noção como que é muito importante então fica até o finalzinho do vídeo espero que vocês gostem feito com muito carinho pra vocês comenta e não esquece que isso é muito importante pra mim pra eu escolher um nicho mais direcionado porque o leque é muito grande então a gente vai começar aqui, né? mostrando pra vocês algo que muita gente não sabe que é como se tornar, né? a sua conta comercial se você tiver acima de 10k eu acho que vale a pena muito, né? você porque o alcance é maior você vai ver você tornar como criador de conteúdo, ok? tendo em vista que o Instagram já tá tendo um estudo muito grande aí de monetizar os vídeos então vai ser algo muito legal, né? que você vai receber como no YouTube olha que legal, tá bom? o Facebook já faz isso, tá? aí se faz o que não paga acompanha o Tafinalzinho aí tamo junto amigos, então vamos iniciar presta atenção, gente que isso é muito importante e vai te ajudar muito, tá? clicou aí no Instagram no aplicativo, tá? lá em cima na sua página inicial na sua página vai ter essas três barginhas lá em cima, tá vendo? você vai clicar nela, ok? quando você clicar nela vai aparecer algumas opções pra você então você vai na opção nessa primeira que eu vou te ensinar você mudar de conta pessoal pra conta comercial ou então conta de criador de conteúdo, tá? lembrando que criador de conteúdo tem que ser acima de 10k tá bom? clicou lá vai aparecer lá embaixo configurações tá vendo? então você vai clicar na configuração lá embaixo e você vai ter essa opção aí de contas ok? é muito importante que você aprenda a mexer nisso pra que você entenda muito do Instagram isso é muito importante a gente vai te ensinar tudo de graça é como eu falei pra vocês tive a oportunidade de fazer alguns cursos e tudo isso pra divulgar quando abrir lá configurações vai ter opção de contas ok? você vai clicar em conta se você for conta pessoal vai aparecer lá embaixo conta comercial se você tiver mais de 10k conta para criadores de conteúdo ok? eu tô mudando hoje depois eu vou fazer um vídeo desse explicando porque que eu estou mudando tá? então minha conta se você observar já é comercial tanto que você tá vendo ali né? voltar para conta pessoal eu não quero então hoje como eu tô com mais de 10k a gente vai fazer conta para criadores de conteúdo amigos vocês tem que estudar muito sobre isso porque pra quem gosta de rede social pra quem tem uma marca é muito importante pra que você faça tua empresa crescer ou ganhe seu dinheiro aí trabalhando com rede social tá? então vou mostrar pra vocês aqui vou fazer agora tô fazendo a mudança agora tá? aí a gente vai mudar a conta para criador de conteúdo tá vendo? então em cima você tá vendo a conta pessoal eu era a conta empresa quando você clicar vai aparecer pra você aí pra você selecionar qual é o nicho que você quer qual é o selo que você quer que fique no seu instagram então eu vou clicar no selo criador de conteúdo mesmo mas você pode botar na fotografia decoração tem vários gente tá? então escolha o seu nicho aí isso também é importante a gente vai fazer um vídeo sobre isso mas se você tem um nicho de decoração escolha a decoração que você vai atingir o público certo tá vendo? são várias coisas aí você pode escolher aí o que você quiser tá? vamos agora aqui pra outra parte aí você vai escolher o seu nicho o meu eu escolhi criador de conteúdo e vai te dar opção lá se você quer usar o símbolo ou não o que que é isso? na sua entrada do instagram vai aparecer pra você aí debaixo do teu nome então se você não tem esse selo você vai ter decorador outra coisa então aí eu marquei a opção criador de conteúdo eu quero colocar esse selo debaixo da minha foto aí na página inicial e abaixo tem telefone se você quiser deixar o telefone então você deixa a gente não optou porque a gente tem um público alvo nosso é muito grande e a gente não vai conseguir através de telefone ajudar todos porque a gente tem outros a fazer tem projeto social o trabalho então você que vai trabalhar com isso que pode dar atenção ao pessoal clica aí deixa o telefone pra que o pessoal faça contato aí foi criada minha conta observe que aí embaixo da minha fotinha aqui se faz aqui não paga lá embaixo já tá criador de conteúdo digital muito legal já ganhei esse selinho e é show de bola agora vou te ensinar a mexer na estatística do seu canal e isso é muito importante pra você até pra você fazer um media kit pra você enviar pra empresa pra você ver que hora ideal pra você fazer a postagem qual é seu público alvo qual é a idade os estados então gente é só através de conta comercial e através de conta criador de conteúdo que você consegue fazer isso conta pessoal não dá então a gente vai voltar lá nos três pontinhos vamos analisar essa foto aí onde está escrito vem informação aí em azul essa postagem eu fiz ontem fiquei impressionado que eu já tive um público muito bom porque a gente trabalhou com as hashtags e é importante então tudo isso vocês vão ter aí a informação do nosso canal qual a hashtag legal pra você colocar como você faz um post então isso aí vai ser muito legal como eu disse pra você a gente aprende e a gente compartilha de graça então é isso aí cliquei ali no vem informação vai aparecer pra mim aí vem informações vai aparecer tudo relativo a esse post tá então o que foi relacionado a esse post vai aparecer alcance curtida comentário quem salvou quem compartilhou então gente isso aí é top é uma sacada muito boa porque você vai aprender muito tá então vamos lá tá abrindo aqui a manete tá um pouquinho devagar isso aí ó apareceu cliquei na informação dessa postagem 149 curtidas olhando em um dia 4 comentários 4 compartilhamentos e 5 salvaram foto a bandeirinha quando as pessoas salvam tá vendo então visita no perfil são pessoas diferentes e alcance em um dia 3954 olha que legal 3954 tá vendo então juntando isso aí a gente já tem uma quantidade legal pra um dia eu fiquei impressionado porque a gente tá aprendendo a mexer mudei a hashtag tá dando certo isso aí é importante é visita o perfil eu tive 27 e eu ganhei né ah não eu clico no site o que é isso quando você marca alguém na sua postagem então 3 pessoas foram visitar o site que você colocou tá vendo que pode ser né o wig da pessoa ou até mesmo o site então 3 pessoas entraram aí em um dia né então eu achei também bem interessante porque você consegue ver isso né se tá dando certo a postagem porque as pessoas entram no seu mas quando você faz uma referência a uma empresa ou outra pessoa então isso é legal também que a pessoa saiba 3 pessoas foram lá te visitar de repente a pessoa ganhou 3 seguidores aí na sua aba né então vamos lá lá no finalzinho vai ter né todas as atividades então isso é muito legal porque olha lá eu tive um alcance de 3954 certo só que lá embaixo existe algo chamado né alcance e impressões Flávio qual é a diferença vou falar pra vocês agora alcance 3954 pessoas né únicas foram alcançadas com essa postagem as pessoas viram essa foto não quer dizer que elas entraram mas elas viram né de alguma maneira no feed né pode ter entrado ou não acredito que entrou por quê porque as impressões abaixo eu vou te mostrar tem mais do que os alcances Flávio e qual é a impressão impressão é o seguinte você entrou na minha foto né uma vez vai dar uma impressão certo você entrou duas vezes duas impressões ok então se você entrar dez vezes vai contabilizar pra impressões certo no alcance já não faz isso se você clicar uma vez só só vai contabilizar uma vez então impressões quanto mais você entrar né visualizar dez vezes a foto mostrou pra um amigo então vai contabilizar aí tá vendo então isso é muito legal porque você tá vendo aí o alcance achei mais interessante porque impressões né de repente você vai mostrar pra alguém então tá contabilizando né mas o alcance é importante que você vê com um dia a gente já teve quase quatro mil alcances de pessoas aí né e isso ficou muito legal outra coisa importante vou te mostrar agora né aonde rodou né esse tipo da minha postagem aonde ela atingiu então tá aí ó as impressões atingiram na página inicial o que que é isso Flávio são nos feeds de notícias então as pessoas tá lá no Instagram dela foi passando o dedo né apareceu eu pra ela certo então duas mil setecentos e pouca né de hashtag olha só mil quatrocentos e poucas hashtag então como a hashtag é importante pessoas que clicaram na hashtag e viram minha foto né no explorar né então apareceu duas vezes naquele histórico né no explorar do Instagram né que fica ali né como destaque e quarenta pessoas né tiveram acesso de alguma maneira pode ter sido pelo WhatsApp pelo Facebook então olha como é que isso é legal né olha como é que você aprende tudo como é que você tem um gráfico muito legal então através disso você pode né entender né que sua hashtag tá funcionando né você pode entender né que o algoritmo do Instagram né tá funcionando né tá mostrando pras pessoas e é isso aí tá dica importante agora a gente vai entrar na estatística geral do Instagram que também é importante que você entre por quê porque você vai aprender que a faixa etária que tá lá né as pessoas os estados que tão lá né clicando no seu Instagram você vai aprender né o horário ideal gente isso é muito importante pra quem não sabe sabe né o Instagram tem um horário pra você fazer melhor postagem né dependendo do seu IG né de post então é muito importante que você aprenda sobre isso tá então isso que eu quero que você preste bastante atenção essa é a primeira aulinha que eu tô dando pra vocês né aqui você já vai transformar sua conta comercial né ou então criador de conteúdo certo então você vai voltar e agora a gente vai pro histórico do Instagram né pra todas as atividades no mesmo local lá né nas três barrinhas acima você vai clicar ó e vai aparecer pra você né a opção aí ó vou botar aqui porque a net tá um pouquinho devagar vai aparecer a opção aí ó tá vendo ali ó informações aquele gráficozinho ali ó é o gráfico total do seu Instagram tá vendo vai te dar essas três opções aí tá vendo ó público né atividade e conteúdo isso aí conteúdo mostra né só as últimas postais né como teve acesso tá vendo o alcance então essas quatro minha primeira aí é já aparece logo de inicial mas se você clicar aí ó viver mais olha que legal vai te dar um leque de opções então Flávio eu quero através de curtida qual foto minha teve mais curtida aí no conteúdo você vai ter a série através de alcance aí o que eu tive mais em todo meu Instagram minha esposa aí em primeiro lugar com essa placa na mão aí ó mais de 20 mil alcance né impressões deve ter dado mais de 40 porque é quase o dobro né então quem viu mais de uma vez mais de duas então é isso aí então o legal é isso se você clicar aí onde está escrito alcance vai te dar uma opção gigante você pode né ver através de curtida você pode ver através de comentário né então tudo isso é legal por quê? porque você consegue saber qual foto teve mais curtida tá vendo aí a gente tá no alcance eu vou clicar aí no alcance aí pra que você veja através do alcance ó é é tipo assim na contagem tá gente então é legal que é bem bem organizado ó eu tô em alcance vou clicar agora em envolvimento ó olha que legal então envolvimento né teve também que teve mais acesso né foi mais uma vez minha esposa aí ó tá vendo vou botar aí né em outro tipo em comentário né vamos mudar aqui ó não curtida ó botei em curtida quem tá em primeiro lugar também ela né então isso é muito legal né vamos botar comentário agora olha lá comentário então ali ó comentário já tô ali sentadinho na calçada que tive mais comentário tá vendo então gente o gráfico é muito legal você aprende muito sobre isso tá vendo então agora eu vou te mostrar outras coisas tá então já aí no conteúdo você já vai ver que dá pra ver tudo sobre nossa postagem como que foi né então agora a gente vai pra atividade ó clicou em atividade a gente vai pegar aí né o relatório semanal tá vendo então aí tem né o gráfico né no dia que você teve mais impressões teve mais alcance né mais comentário né fica no geral tá vendo olha como que isso é importante então no dia da semana você tá vendo aí né que quarta e quinta aqui ó isso ó quinta e sexta eu tive pouco né isso também depende da sua postagem né se você tá postando uma foto por dia ou duas que é o ideal então é isso ó aí no geral impressões ó interações 528 na semana tá vendo no sábado é o que eu tive mais ó o pessoal tá em casa de folga né então as postagens ela atinge mais né mais a galera então capricha aí no final de semana pra que tenha um gráfico legal tá então agora a gente vai pro público aí pra finalizar o vídeo que é onde você tem aí ó olha que legal eu tive na semana 115 é no geral eu perdi aí né alguns seguidores e eu ganhei alguns seguidores tá vendo tudo isso a conta comercial ou a conta né de criador de conteúdo te mostra ela tá me mostrando o dia que eu tive mais acesso da semana tá vendo e me mostra também a foto que eu tive mais acesso foi esse vídeo aí sobre grama então aí me mostra quantos seguidores eu ganhei com essa foto quantos seguidores eu perdi na semana tá vendo aí a gente tá vendo os estados que mais né acessa o Rio de Janeiro que acessa mais a gente aí tem a faixa etária gente olha que legal então né pro nosso lixo de decoração tem essa faixa etária aí onde tem mais acesso você pode trabalhar também em cima disso né muito importante aí tem ó os horários que eu quero mostrar pra vocês ó isso aqui é muito importante né o horário ideal pra você fazer a postagem né de acordo com a idade do pessoal né que segue meu canal que tem a faixa etária então esse horário aí é o mais importante que é 9 horas da noite que é onde o pessoal chega do trabalho né daquela relaxada então é um horário bom pra você postar tá vendo então de 3 a 6 da manhã não é legal e é isso aí olha como é que isso é fácil né gente espero que vocês gostem comenta aí porque a gente vai vir com dica muito top pra vocês e é isso aí gente agora é só avançar e construir sonhos então viu aí meus amigos tranquilo primeiro passo primeira aulinha básica então já pega sua conta aí né já vai lá e clica pra que você consiga tornar ela em conta comercial ou criador de conteúdo tá tudo dica pra te abençoar muita gente não acreditou pra mim lá em 2017 eu falei que era possível estudei muito na época né meu celular é horrível ainda faço gravação com o celular então pra que você entenda dá o capital de giro não precisa fazer nada nenhuma parafernália tô aqui né com o canhãozinho de luz então dá pra você fazer Flávio mas eu quero sobreviver disso eu já falei pra vocês que eu tenho meu trabalho eu tenho outras coisas Flávio mas eu quero viver disso dá acredito na proposta você consegue a gente tem muita gente que tá conseguindo então se você quer se você ama isso nosso nicho é de abençoar vidas então a gente conseguir alcançar muita gente se você tem esse objetivo também né não importa na área Flávio eu sou fotógrafo profissional e quero fazer né você pode ajudar outras pessoas que querem se tornar então o leque é muito grande e é isso aí tá bom que o senhor te abençoe que se faz o que não paga espero que vocês tenham gostado compartilha esse vídeo aí em suas redes sociais tamo junto valeu